A rejeição é uma família linda, Dona Maria Cântica, o Álvaro, o Armaio. Era um trecho, pois Dona Maria era adulta, a que aconteceu, uma das maiores crianças da época. Álvaro, por uma questão financeira, matou sua mãe, seu irmão e o irmão que aconteceu. Há 54 anos, essa casa está passada, e quando a casa desista, essa casa está no ponto mais negativo de São Paulo, e 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 outros serviços que estão em casa, vai ter um problema muito sério. Amor, acho que ia correndo. Não é chico, não é chico, não é chico. Não é chico, não é chico. Não é chico. Não é chico, 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 não é chico. Não é chico. Não é chico. Não é chico, 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 não é chico.